Na segunda parte de ESNO Entrevista com o Ciro, e para pedir-se passagem para a Seleção Nacional, o Coelho representa durante 12 anos e deixa apelo a autoridades esportivas e também o concílio para a nova geração. E foi super, foi super, a gente joga na Seleção durante muitos anos, para aí 12 anos na representação da Seleção Nacional. Nunca ganhou nenhum título naquela altura porque no privado, há de mangas de competição, dado o fraco desempenho, que, ou não, se calhar, e com respeito, gente vira o futebol, o futebol gosta na missão, para priorizar outras coisas na nossa terra. Mas essa é uma parte que eu sou bem que entra na luna, bem que entra na mangas de coisas que o K domina, por exemplo, política, por exemplo, naquela altura. Mas essa awesome tem a oportunidade de papel com o awesome, de encontrar agentes vivos, políticas, para contê-los como futebol na qualquer país do mundo. E muito importante para domínio de educação na sociedade, para formação de homens na sociedade, para ter menino na delinquência, na marginalidade, para ter menino na criminalidade. Então, o futebol deve-se usar como arma para formar homem. E depois, para conter também forças vivas desportivas, como a nós próprios que temos que dar exemplo, para poder ter agentes vivos, para política, portanto, para fazê-los mudar a consciência, para entrar na consciência desportiva. Para ver que a gente se criou a futebol, está a pensar como é só o título, a Robo ganha título, que manda a gente na Veneral, na Barçal, na Fincó, Júio, não. Melhor disso tudo, não está a contar, tem meninos da seleção, ou se não está a conviver com eles, não está a contar, eles como pé tomam muito cuidado na sua carreira, é por fazê-los com tudo honestidade, é por fazê-los com tudo amor, tudo paixão, mas para tomar cuidado como homem, porque melhor de tudo é ser homem. O atleta passa e fica homem. E hoje, um dia, a mim próprio, não está fazendo a minha cabeça exemplo, de que é que a gente está falando, para de ganhar mangas danos, não sei, na Guiné, é só mangas danos, gostam de estar ali, isso é uma honra que não sei, na Guiné, a gente tudo ainda tem carinho tão especial para mim, e por que fica bom homem. Ciro Monte Carroca, nome também que está chamado, e fala de como ele que te lembra de Fintas, que está fazendo no momento que te jogava. Fabiá, e está fazendo de forma espontânea, que é a inspiração? A história é contada de várias formas, e outros contam como se o Fintas cai dentro da fonte, e cai no Limão, e cai na Eze, e cai na que outro. Mas a minha querida fica na memória do jogo, porque, tirando a coisa de cai na fonte, a gente está falando, eu lembro de que Fintas que eu fazia fulano, a mim nunca está lembrou de Fintas, mas aquilo que tempo, tudo o que eu fazia naquela altura, que está saindo de mim, era mais espontânea. Então, e de que coisa que eu está fazendo, consoante, portanto, situação que é a bonita para aquele momento. Então, a minha querida é um atleta formatado, nem robotizado, nem nada, sem o futebol que é na jogada atual, que é científico, né? E que é futebol da rua, criativo, artístico, tem arte, tem magia, e tem tudo, né? Portanto, a minha intervina é futebol da rua. Ciro conta ainda que é o melhor jogo na seleção nacional e também conta como é que chega a Portugal e que é que põe e que fica mangas de tempo na equipa de Benfica e pode pedir essa passagem para a equipa de Feirense. Más coisas que Ciro vive e era naquela altura de festival de gente que está saindo para a rua de Sporting na rua ou o Lama na rua. Mas que estava só que a intenção de ir é que há aquele espetáculo que não é vencedor, há aquele repertório que Ciro tem para Ciro, que Ciro está levando a campo e pode ter tamuros, está acompanhando de Deus. Ciro, há hoje que não lembrá-lo com um bocadinho de orgulho e um bocadinho de vaidade também, a mistura. De hora que não passava no Liceu, se a gente olhando, manda a gente a ser na sala de aula para ir para cumprimentar. Se não passa na rua, a gente se não para para ir para cumprimentar Ciro. Se não cair na rua, vai campo, vai de jogo, vai um biaço, não tenta, vai de jogo, um biaço, só a gente se ensina bancada, por um entrar, vim para casa, depois de lá nunca, mas sempre que me cana, eu estava a ir ao campo. Mas eu estava a ir ao campo, eu estava a ir com uma profissão de gente, não estava a ir mais para respeito de gente que era o prato principal de espetáculo, que jogadores, que duas equipas que não jogavam. porque se mim bem, tudo estava focado na Ciro, é de esquecer como há, e tem um outro espetáculo que não passa lá dentro do campo. Então, a nossa, tudo, tudo que tem, é tipo de prioridade de ser o amado na terra ou para si povo, e tem que ter cuidado também como atrás do povo estão também outros almas, que merecem também a atenção. E esse que teve oportunidade, várias oportunidades, eu sei de visão para ir para outros países, por exemplo, para o Brasil, para a Itália, para a própria França, através de grandes amigos da seleção do Senegal. Itália, através de um padre que vinha e fazia filmagem, vinha jogos, depois de vir para a Itália e teve a infelicidade de... e aconteceu um ataque fulminante que dava na Itália e fale assim, é o padre. Então, e de que coisa? A mim estava mais virado para a Itália, a própria, e de que próprio nivente para Portugal. Depois de... esse Brasil e que jogo que não fazia, um jogo histórico para mim, um jogo que fica marcado para sempre e a gente só pensa que o maior jogo que eu fazia e foi na campanha que não fazia na Mauritânia, que não foi final. Aquele é um de melhores jogos, o maior jogo que eu fazia foi contra a seleção de Esperança do Brasil ali na Bissau, um jogo que não fazia contra uma equipa russa também ali na Bissau, em que tudo que eu fazia e está sendo acerto. De lá que próprios responsáveis brasileiros negam como a amiga guinense e brasileiro é tão mandanha da nacionalidade e insisto para o Levan, mas em capulho vai sair na altura porque não... grande homem que não tem a ver também que João Bernardo gera menino para Deus enfrentar se há a bandeira. Este ano é alguém que sempre tem carinho especial, vai ter uma carinha tão especial para mim. Está combinando sempre a ser calmo. Lembrar também que há uma saudade e pena que a gente se partiu cedo, a gente se pode contar a história de Ciro, a maioria deles que está, não é? A mim, para não contar, não está contá-lo com algum receio, não está contá-lo com tudo barrado, não é? juro a voz. Enquanto a gente se contar para o Interim pensar como nem verniz a tudo que é que é quadro que Ciro desenhado, não é? Mas assim, e barrado é isso que não contá-lo para mim, a história de mim, tudo que me isto contá-lo. Me isto para contá-lo com tudo que é barrado, nunca me isto para ninguém que conta a história de Ciro que tem na barrado para Portugal e foi através de dois amigos, um amigo Samuel, outro amigo do Bibiano Gomes, que tinha primo, caos e advogado, de algum sucesso tanto na Portugal e na parte que passa. Não vim, teve sorte até de vir para ir ainda na Portugal junto na Farense com o Penafiel, não jogando a seleção junto com o Bibiano. Bibiano vim, naquele convívio de Lisboeta com o Pó de Terra, que a gente estava falando a mim, não troquei ideia de vir para eu ainda jogo e ali consegui embajar, porque não jogou junto na equipa de meninos que haja no futebol clube e falam a boca purifica-lhe mais. Porque hoje há aqui o movimento que tem em volta de Ciro, no final do jogo, a gente está pegando a cor comigo. Outra coisa que me isto contava, Ciro jogar, tanto na Estrela Negra do Bolama quanto ali na Sporting de Visão, sempre para voltar para o clube, Ciro nunca cai a andar a pé. sempre está puro nome, gente, gente, não corre o cura que é o Pátiga. Bom, se magia, se irão, se muro, se mangue, a coisa que passa aqui em que gente se pode explicar, nunca se vê. Mas a mim pensa como é obra de Deus. É obra de Deus. Então, dali que Viviano chega a Portugal e informa a Benfica de um jogador na Guiné-Bissau, Benfica, depois manda-se olhar, olha e confirma que realmente é verdade. É mandam termos de responsabilidade. Minha tio, falecido, todo morido, que, para Deus, tenha-lhe também se almo, onde é que está, não? E na altura, posso, eu tenho que apresentar a divisa, eu tenho que pagar a passagem de divisa para a posição que eram escudos. Minha tio, Daniar, não compro a passagem, pôs-se na Portugal, no Embar, minha prima lá, então é legal, o valor de... aqui não. Vim para a Benfica, na Benfica, chegamos, e a gente na sala de espera, e na perna, para lhe levar. Gente se conta histórias diferentes, a gente conta histórias diferentes, como a se pode mandando para a Portugal, e dentro de mim, mais de jovem para a Benfica, não. O Sporting, não é que dá passagem, nunca... O Sporting é um carinho, e um respeito, e um estatuto, e um competência para apanhar o futebol ali na Guiné-Bissau, na Bissau, mas nunca é que dá um dia de passagem para o maior parque, o Sporting, para Portugal. foi muito bom, no primeiro dia, para tirar a gente dúvida, arranjou um jogo, um jogo treino, contra uma equipa que está aqui, casa pia, não vai não a fazer jogo, jogo treino, e corre muito bem, então, e vá confirmar tudo, o que é que a gente olheu, vá, para a Pia Bani, que é verdade, depois a gente teve sorte e felicidade, a gente me encontrou com a unha pape que Deus dá, porque o pape é que aquilo só que te gera filho, vida a filho, e o pape, o que é que tem com amor, o que é que tem com carinho, o que é que não criou, o que é que não passou valores construtivos, que Mr. Eusébio, King Eusébio, parecido, para Deus se enfrentasse a alma daquista nela também, e um alguém que chega lá e dá tudo o apoio e dá muito o suma para a Pia. Então, e fazia com que a minha integração lá na Benfica seja muito fácil. Só que me teve azar no segundo jogo de treino, o que eu vim organizar, vim para fazer um entorce e corretura ligamentos no tornozelo esquerdo. Me passou quatro meses sem jogar. Sem que até teve sorte de estar num clube grande, soma Benfica que tem um posto médico de qualidade e médicos competentes, na volta não arrivava a missão, porque sem a Benfica fazer quatro meses, imagina se estava não cá, que catenava qualidade do material de tratamento. Então, aquilo aí era o final de carreira. E de lá que catenava a nacionalidade também e jogava só do estrangeiro que são na banca. Benfica teneva grandes estrangeiros, estrangeiros nórdicos, agulhos bonitos, cabelo loiro, mas é capaz de ver aquilo a comanda, aquilo a jogar. uma brincadeira, não é? Essa é uma parte só de brincadeira, não é? e ser um jogador que catenava tanta beleza física, tirando só o talento que catenava para jogar bola, é bem pistão para ensinar o contrato na final da época com o Benfica, depois o mim vai para a Farense. Na Farense, o mim vai vindo a mão lá na Farense, vai encontrar também o presidente que tinha para a pé, Fernando Barata, que parece que está aí entre nós, e alguém que não perde pôs o contato. catenava-se uma filha e tudo, e o Mangana não vai de nenhum lado, mas o Benfica teve a oportunidade de fazer um golo num jogo que não fazia contra Porto, um golo para Alcanhar, nas Tadas Antas, gente se vê não olhando para o outro, mas sempre a Farense a Farense, a Farense, a Farense, Só depois do que eu saí de Farense, eu também tive um problema pequenino com o treinador, com o Benfica e toca na parte que a Fifal está defendendo, que é racismo, né? Bom, a Missuma, um rapazinho novo, naquela altura, não soube, a Ria Jovem, respondê-lo, mas ele que é chefe da equipa e faz com que muda de Farense para o Farense. é jogador e conta ainda como ele e melhor amigo de todos os que joga com ele. Também aquilo tem respeito para ele e fala ainda como e que pode tirar de todos os coisas na cabeça de como ele e melhor jogador de todo o tempo e lembra ainda como e chega de fácil votação num daqui ganha com 99% de votos soma melhor jogador do século da Guiné-de-São. Com tudo o respeito, a mim cá pude condena quem que tenha ideia, porque tudo quem conhece o Ciro na rua, tudo quem conhece a rua, e tudo o que ele escuta com firma com tudo letras, que é verdade. Mas tem uma coisa que a gente canta ainda, cada quinta rua que Deus ama. A mim na minha história do futebol, do futebol coletivo, nunca nunca falo como foi o melhor de tudo, gente. não contou só como é, a mim melhor amigo de todo o tempo, de toda a gente que jogou no futebol. Porque mesmo o adversário, que sempre quer fazer uma falta fora da margem das leis, está pedindo sempre desculpas, com tudo o carinho. Os próprios adeptos, uma massa adeptos de outra equipa da Suma Benfica na altura, quando o Sporting treina, está saindo para baixo, o Sporting treina. É que está jogando o próprio, eu não sei. a hora que não não é contra a Benfica, tem nem adeptos que estão falando assim, a nós nunca gostam de falar, a nós é bom. Então a mim é coisa de ser unânime para tudo, gente decide o melhor jogador de todos os tempos. A mim nunca pode tirar na cabeça de ninguém, porque a gente só é assim, não é. porque a história está incompleta, a história está incompleta, a história tem que completar, e a gente tem que fazer parte de tudo. Não tudo, a gente melhor de todos os tempos, mas que tem que contar com o que a gente escolheu aqui, aquele que fez o Seiro melhor jogador de Guiné-Bissau de todos os tempos. Então a gente tem que fazer parte da história. Se que trofeu cai não, e tem o nome de alguém que jogou na Bulama ou aquele que jogou na Sporting, no outro lado, na seleção, e na Seiro ouro sobre azul. Tem ele, o Otapulco, tudo vai dar lá, porque tem a gente, a própria treina dos que preparou para ser o que é atleta. Mas agora, sinceramente, de que Seiro vive na Guiné-Bissau como, por exemplo, preferência do povo, fama, e que até nenhum jogador na Guiné-Bissau que vive aqui. A gente está falando de tempo do Nha Pápe, mas Nha Pápe é contador, Nha Pápe é falando como não, Nha Nha Tempo. Tu Paulo Caimbo jogou também nesse tempo e era famoso, jogador na Estrela Negra na Benfica, que antes do jogo, gente está cantando na Páioa, era no Tocal Palma e na Bahia. Jogo 4 horas tarde, 10 horas de par manhã, e está aí que a Bahiana passa no Porto, na Feira, e é o Tupal. Tupal conta como nunca é coja, é coja, atleta tão famosa na Estrela Negra, na Bahia. Tanto que a mim, Nha saída para Portugal, gente chora, só uma outra coisa, gente se acompanhando desde o Nha Pápe, de Nome Amé, até na aeroporto, que tambor, gente se trabalha na tambor, que que na Bahia, que que na chora, que que na chora, porque Ciro na Bahia. então, a manga delas, a gente ainda vai com a maior parte deles que na despedida para Bahia Pará, já vira para o outro lado. E hoje, a gente está contando tudo saudade, para descansar, e que a parte, a gente está suma assim, e tem talentos. Ciro trabalha para chegar, além de talento, aqui tem nem trabalhando para chegar, tem nem que chegar, se está lá, está seis horas de manhã, na Obama, e na correr, na campo, e na marca livres, e na marca bola separada, não sei o que, tanto que, eu me queria ir aqui, domínio de livres, bola separada, e então, e é isso que coisa, agora, se não dá oportunidade, é meninos, isso é como fala, como futebol, e é encontro de valores, futebol, e procura, e oferta, futebol, espaço, e tempo, então, se não usa, é três exemplos, ali, é claro que não é a manga de Ciro, na Guiné-Bissão, e na parte, e na parte, o manga de Ciro, mas precisa alguém investir, precisa forças vivas políticas, investir, no desporto, na futebol, principalmente na Guiné-Bissão, porque, só de lá, que é na oportunidade, a homem que irse, só de lá, que é na oportunidade, ter uma sociedade saudável, só de lá, que é na oportunidade, a próprio atleta, que quer ter como criativo, para tentar ajudar, a desenvolver, país que, quer dizer, é na bem-para indefender, e só de lá, que cá não pode, não pode vir falar, como realmente, e tão mentiroso, que é que a gente está a falar, afinal, e tem manga de Ciro, na Guiné-Bissão, mas, se a gente não quer fazer, até a osso, se a gente se cabia fazer, no futuro, dificilmente, não descobri, novo Ciro. A mim, carrega um fardo, grande, na conta, que a gente está a sentir confortável, a hora que a gente não fala, como a melhor de todos os tempos, não, não tem nem fardo, grande, porque, misto de Jura, com a ajuda também, de outra gente, não descobri, valores mais que Ciro, ali na Guiné-Bissão, então, dia que a coisa acontece, dia que valores descobrir, dia que a gente, com a ajuda de outra gente, não consigo descobrir talento, talvez assim, não se sinta mais confortável, não se sinta mais, um alguém em paz, com o meu próprio, para ver o quê, porque, assim, a gente já está tendo com a, além de Ciro, e tem ainda mais outro Ciro. Ciro, Zé, e conta, a nossa equipa de reportagem de Ciro, e está sentindo a responsabilidade, de uma nova geração, e para dar eles exemplo, e falar ainda, de feito o que tem na mão, que leva a manga de gente, está provocando caídas, para pôr-te na mão, só uma de Ciro. A minha, de feito, com o que tem na mão esquerda, está pensado como é, estilo de jogo, manga de gente, manga de meninos, que caem para quebrar a mão, para ficar com defeito na mão, só uma que Ciro fica. Bom, se é, é condimentos, fama, Ciro mania, que mania de mão, de caroca, de jogo, só uma que Ciro está fazendo, gente se cria, o jogo de linha, quer falar para, está falando finta de Ciro, não sei o que, manga de coisas fazer, Ciro na Bissau, sei que ele é o que está fazendo, com um atleta é melhor de todos os tempos, também é melhor jogador de Guiné-Bissau, de todos os tempos.